O aspirador? Já estou te gravando. Eu queria te pegar no fly. Estava dançando, mãe. Então vou passar o aspirador aqui para ver se ele pega, tira sujinho. Ah, melhora, mãe. Deixa eu trocar o lençol, né, mãe? Vem mais para dentro, mãe. Está com medo de eu te amar, mãe? Dá para eu te pegar inteirinha. Inteira? Gente, eu estou com essa roupa aqui porque eu vou num... Não é evento que fala, né? É um lugar que está dando aula de defesa pessoal de graça, né? Por que não, né? A gente tem que aprender a se defender também, né, nessa vida. Você não acha, mãe? Se eu conseguir gravar um pouco, eu vou gravar lá, mãe. Não sei que eu nunca fui, né? Então eu não sei se pode gravar, né? Eu achei legal. É porque a gente para briga é só de boca, né, Miki? Olha, eu para de boca não sou muito boa não, hein, mãe? Você é boa. Minha mãe é assim. Respondeu para ela, ela tem já uma resposta assim, ó. E a pessoa falou, ela responde, assim, na lata. Ô, Miki. É verdade, mãe, é a verdade. Eu não mexo com ninguém, não. Minha mãe falou uma coisa para ela, que ela não gostou, ela responde na lata. Agora eu volto para casa triste e depois eu penso, poxa, podia ter falado tal coisa, né? Para responder. Eu ia pedir para você lavar também. Não cabe na máquina, Miki. Você tem que lavar na máquina mesmo de lavanderia. Deficiência não? É, não vai caber na máquina nossa, não. Você vai quebrar a máquina e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vou colocar o meu lençol rodo para a minha mãe. Você está amassado? Não, não. Ih, que vento. Mãe, que tal a gente deixar no teu pé, aqui, e você me ajudar a colocar o lençol? Tá bom, peraí. Não sei, isso aí está desde quando a gente estava na sala. Não sei. E era do lado do Samuel, ele falou que não foi ele, não. Mas olha, isso aqui também. Eu não sei. Vai com isso, já, né? Tinha que ter colocado aquele protetor, né? Eu posso pôr aqui? Pode. Eu vou pôr aqui. Eu não aconselho ninguém a comprar esse aspirador. Não? Não. Uma decepção. Está gravando aqui, mãe? Deixa eu ver. Sim. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos aparecer na filmagem, meu amor? Mas você não aparece. Olha a minha cachorrinha. Olha a minha cachorrinha. Olha a câmera, mãe. Olha a minha cachorrinha da mamãe. Ela não gosta o rabinho dela. Tá bom, vamos. Vai. Ela só se fez assim. Tipo, não era bem isso que eu queria, mas não achava que me pegaram. Então, o velhão, pô. Não tem que te cata. Vou pôr em cima da cama, hein, rata. Ah, não. Em cima da cama, não. A noite tá tão limpa assim. Ai, voltou. Voltou. A Miki vai te pegar. Olha, fugindo de mim. Ai, me agravaram. Ai, ficou? Bom, já. Ficou, né? Só que coisa que passa as coisas. É, ele não entra aí na boca. Embaixo da minha cama ele entra. Tá aqui mesmo. Mas tem tanto atrasso, mãe. Sério? Tchau. 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 Meu guarda-roupa eu não vou arrumar hoje porque ele tá bom. Aí, se o dia que ficar bem bagunçado, vou arrumar só o guarda-roupa no vídeo. Mas ele ainda tá bom. Só vou fechar porque vive aberto. Aí, agora ele tá fechadinho. Só um pão, então, disso. Obrigada, mãe. Falei que eu não vou arrumar meu guarda-roupa porque tá bom ainda o guarda-roupa. Vou ver se eu trago. Ah, não tá lindo, né? Mas um pouco mais preto. Agora eu vou passar a alveja, né? É sífilme, mas tudo bem. Marca não importa. Ninguém está me patrocindo. Como que chama isso aqui sem a marca, mãe? Passando um... Desencoio do leite. Desinfetante. Desinfetante. Passando desinfetante. A gente fica tão assim na marca, né, mãe? É, então. Desinfetante. Desinfetante. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase arranquei o negócio Tirar meu molho de chave Mas como é que é as manchas, né, as coisas? Quase arranquei o meu molho de chave Ah, vou colocar as coisas agora Nossa, eu nem tava gravando Arrumei aqui Arrumei aqui E passei um paninho aqui embaixo Que não tem bagunça E agora eu vou colocar as coisas na cama Isso aqui que eu não sei mais o que eu faço Guarda lá, você tem que procurar um lugar que tenha lavanderia, né, muito pra lavar Aqui é essa tuba, hein? Ah, tinha sim, agora não sei se fechou Procura no internet, né Olha só a tuba Vai dar lá em cima Deixa eu alcançar, né, mãe? Ai, vai te preocupar De novo? Ai, que dor Tá, mas você é mais alta Eu? Não Eu sou mais baixa Mas eu sou mais alta de largura Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Ai, tchau, tchau Ai, tchau Então é isso, gente Vai ficar assim Aquelas pessoas que gostam de perfeição Não vai gostar de assistir meu vídeo, não Ai, é muito alto, gente É muito, muito alto Olha o tamanho Olha o tamanho desse negócio E só não Ficou bom Ficou bom Acho que vou limpar o banheiro Gente, a limpeza do meu quarto é assim É bem rapidinho mesmo Porque tava muito sujo Eu gosto de passar o aspirador Falando nisso, eu vou passar mais uma vez E aí, troco o lençol, né E aí eu passo um paninho Com tudo Gente, eu tava editando esse vídeo aqui E eu vi que eu não terminei o vídeo Eu parei de falar e eu não gravei Porque eu tinha um compromisso E eu acabei indo E eu não terminei de gravar Então eu vou finalizar o vídeo pra vocês Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like Não se esqueça de se inscrever no canal Tem vídeo toda terça, quinta e sábado E estamos rumo a dois mil inscritos Então se inscreva agora Porque eu vou ficar muito feliz E me segue lá no Insta Muito obrigada por ter assistido até aqui Até a próxima e tchau